Música Boa tarde, boa tarde a todos vocês da programa GUMAY Chegando neste dia muito especial Iniciando, claro, mês de novembro aí com muitas coisas boas Nesta segunda-feira é dia especial também, é de barato E hoje eu vou falar várias coisinhas, gente Já começando que amanhã é dia de finados E amanhã não haverá atendimento público aqui no Helio Oxandocô Só pode telefonar que o pessoal já combinei com o Emerson Com as ruas que vai ter atendimento Telefone na hora do programa para receber as tuas mensagens O Gugu vai ficar direto no WhatsApp Quer dizer, todos estaremos aí em volta de você Então lembrando aí a todos que o programa amanhã não haverá atendimento No dia 2 que é feriado de finados Mas o Helio vai estar juntamente com você aqui na TV Pampa Tá, gente? E quero lembrar a todos também que novembro, né, Isa? Estamos dando aí início a tantas coisas boas Ao EBO, quem mais? O agendamento de limpeza de final de ano O Axé especial, ó, que vai ser maravilhoso Que vai caber no rosto de todo mundo Que vai dar aquele Axé para te entrar com o pé direito Todo mundo quer entrar com o pé direito, né? E a programação é agora EBO de Oxum, Isa O EBO de Oxum vem, Isa, com muito Axé Para você que é telespectador Vem com força Vem com luz Vamos fazer 22 É, 2022 Fazer um ano diferenciado Ele já é porque é dia É ano de Oxum, né? Então as diferenças começam aí Para você que está me assistindo Então para você que quer saber mais sobre o EBO Agende uma consulta Liga para nós E temos aí, né, gente Entre o EBO Nós temos também Esse Axé especial São trabalhos diferentes O Axé especial É um trabalho De um mês, dois E o EBO é de um ano Essa é a diferença E temos também Estamos já Agendando A limpeza de final de ano Que será Apenas 10 dias, Isa Provavelmente vai começar A limpeza tradicional, tá, gente? Ela vai começar pelo dia 12 E deve se estender até o dia 22 São apenas 10 dias Então para você que já é habitual Vir aqui fazendo limpeza de final de ano Eu já recomendo Pensa no Axé especial A gente vai tentar Tentar não Nós vamos auxiliar a todos Não importando as condições Não importando O que importa é o Axé Porque eu quero que você entre muito bem No próximo ano, tá bom? Estão aí Cheio de novidades Agora já Mês de janeiro E claro, janeiro A gente já atendendo no litoral Com tudo que tem direito E fazendo aí Tanto no Ilê Porto Alegre E litoral É, então a gente está por aí, né, Isa? Por sinal, hoje eu estou entramando aí, tá? Estou entramando aí Quem quer agendar horário Entramando aí Liga aí para nós rapidinho Que eu estarei Hoje eu estou atendendo ainda No litoral, tá? Estou aqui, mas estou lá Estou aqui, mas estou lá Boa tarde, dona Isa Oi, boa tarde, pai Pedro Boa tarde a todos os nossos amigos Bem-vindo novembro Bem-vindo a essa reta final do ano Que ainda é tempo De cuidar Do seu lado espiritual Com todas as alternativas Que o Ilê Oxundoco está lhe proporcionando E muitas, né, Isa? E é isso que a gente Quer promover com você Lembrando que você Quer participar do nosso programa Para você Quer agendar a tua consulta Basta você Apontar o teu celular Para o QR Code Que está aqui no ar Fala direto com o nosso WhatsApp Agenda o horário Ah, se você quer Marcar o horário Entramando aí Porto Alegre Eu vou montar de consulta Como você quiser Ah, mas seu Pedro Eu quero participar do programa É aqui mesmo No 332250 E apontando pelo QR Code Aponta e vai direto no WhatsApp E manda o teu recado Lembrando sempre Não ter barulho externo Senão o Emerson não aprova E aí o seu áudio Não vem Tá certo Tá certo Vamos começar o nosso trabalho, Isa? Falou a carta do dia Porque eu estou com a corda toda, dona Isa A carta do dia de hoje A carta do dia Para esse início De novembro Nos fala do amor O amor Em si mesmo O amor em família O amor De relacionamento O amor em todas as suas formas Permita-se Que o amor Faça parte dos seus dias A tua autoestima está baixa O amor está complicado Busca o axé para a tua vida Tá certo Tá aí Então vamos dando sequência Do nosso programa E começando já Uma primeira cartinha Que nos chega aqui Através do Facebook Olá Pedro Estou para iniciar uma nova fase Em minha vida Casa nova Emprego novo E... O marido foi promovido Achou que eu ia dizer Marido novo Achou que era isso Ela arrumou Iniciar uma nova fase Na vida Com casa nova Emprego novo E... O marido foi promovido É... Não é marido nova Não Tudo que eu planejei Sonhei para a minha vida Está acontecendo Seu Pedro Eu nunca cuidei Do meu campo espiritual E tenho... Sei que tem pessoas Ao meu redor Que são invejosas E gostaria de saber Como me blindar Dessa me proteger Gente Vamos entender assim Eu estou muito feliz Pela senhora Dona Fabiola De 45 anos Do bairro Petrópolis Olha o que ela consegue Ela entra em uma fase nova Na sua vida Um casa nova Com emprego novo E bom emprego Tá E o marido também Foi promovido Tá Isso é tudo para dar certo Aí entra o que? O maldito olho grande Diz A inveja daqueles que te amam Daqueles que estão do teu lado Você pensa Mas eu não posso correr eles Eu sei disso Como é que tu vai correr os parentes Não dá Os amigos Mais próximos Tem que te blindar querida Isa de Oxum Por favor Vejamos então E é uma pessoa Que está num processo De alcançar voos enormes De crescimento De empoderamento E isso exige uma proteção Isso precisa de uma segurança Para que tu possa fazer os caminhos fluírem Para que tu possa alcançar todos os teus objetivos Sem ser nem nada Pelo famoso olho grande Isa Amanhã é final É amanhã é final E olha a carta que me vem Olá Pedro Estou com medo de ter uma velhice Solitária Meu marido faleceu Meu marido faleceu há 10 anos Eu ainda sinto o cheiro de perfume dele Dentro de nosso armário Meu Deus do céu Eu costumo entrar nas redes sociais Para fazer amizade Mas mesmo assim Não consigo conhecer alguém A altura do falecido marido Qual a tua orientação Devo viver essa vida de lembranças De sonho com quem já partiu E querendo partir também Não, 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 não faça isso Qual será meu fim da minha vida Agora entendo ela Por que ela faz essa relação Da velhice solitária Medo da velhice solitária A dona Vera Ela que tem 66 anos Dá uma olhadinha aqui para a dona Vera Ah, isso é tão complicado, né gente Dá uma olhadinha Aguia chumam de baixo Lalu Povara Dona Vera Primeiro a senhora é uma jovem senhora Segundo Dona Vera Essas perdas são tão difíceis Da gente entender Dessa ligação que existe Entre um casal Numa vida longa, né Isa E essas ramificações Agora eu digo uma coisa para a senhora A senhora tem que levantar A senhora tem que agir Abrir esses caminhos Para encontrar um outro alguém Ontem eu conversando com uma pessoa Isa Isa Hoje existem mulheres De vários perfis Mulher líder Como tu falou Empoderada, né E mulheres Que necessitam de uma companhia Mulheres que necessitam de um esposo Para tomar É verdade Tem mulher Eu chamo de mulher É uma da antiga essa O que que ela Sempre foi dona de casa Foi esposa Amante Confidente Fiel O marido morre Como é que ela fica? Perdida Eu não estou falando de dinheiro, tá gente Eu estou falando de Aquela Aquela coisa Que envolve a família E ontem eu comentava com uma moça Pelo amor de Deus Tem que me arrumar um homem decente, mulher Porque tem mulheres Que são Uma moda antiga Não importando A idade E o que eu diria E o que os orixás falam É que tem tudo Para recomeçar Olha aqui Nós estamos falando aqui Oxum e Bede Respondendo para ela O que que Oxum diz Amor, né Amor Possibilidades afetivas E Bede Novidade novo Então os orixás Por maior que seja A tranqueirinha aqui atrás Tá E a Yogo Nhança também Agora O que que eu recomendava Vamos arrumar esses problemas Que a senhora tem Ele dá um motivo a mais Para que a senhora encontre Uma pessoa do bem Lembrando que a questão dela Não é depender financeiramente De um homem Mas encontrar o homem também A moda antiga Que respeite esses princípios E acho que ela tem Toda essa possibilidade E já que está tocando a música Do meu amigo Marco Selle Quero mandar um beijo especial Ao Marco Selle Ele que é uma pessoa maravilhosa Você sabe quem é que canta Essa música Que é tema do nosso programa O Marco Selle até nos deu O uso dessa música Aqui no programa E mostra um take aí Do Marco Selle Ele que canta essa música Ele que canta Para os orixás E um homem que canta Os shows dele Gente É um artista O show dele Com a música popular brasileira É lindo Cadê as imagens aí Por favor E a composição dele A composição dele Letra dele Melodia Então Um beijo grande Ao Pedro de Oxum Olha aí Que ele Mostra ele Eu tenho Tati de Oxum Também Isa de Oxum Gente Tem tanta gente de Oxum Que eu amo De paixão Nessa cidade Então Beijão Para todos vocês Olha aí Uma palinha no Marco Selle Para você Querido 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 Novidades Agora Para o final do ano Muitas novidades Isa Muitas novidades Bom Até me emociona Um beijo para ti Querido Vamos agora Roda aí o Whatsapp Para mim Por favor Isso e essas mudanças Quando alguém vai do interior Para a capital Ou vice-versa Da capital Ao interior Muita gente está voltando Hoje Para o interior Melhor qualidade de vida Uma série de outras coisas Vem as dificuldades Não é Isa? Entrosamento Até de buscar o trabalho Mas aqui os orixás Mostram um pouquinho De caminho fechado Isa Tu vê aí um caminho aberto Para ele É o que eu quero Falar Até abre Mas aqui tem algo Que eu tranca sim É Me aparece em cortes Né? No sentido Do teu desenvolvimento E também dá a impressão No jogo De que essa tua vinda Para cá É para se desligar De coisas Que não te fazem bem Na tua cidade de origem Então é bem interessante Kardec Fazer o famoso Sai de mim Para que os caminhos Possam se abrir Isso Então faz sai de mim E vamos rodar o WhatsApp Roda ele Oi Eu nasci dia 8 de junho De 1971 Gostaria de saber Se a minha mãe Ela está internada Gostaria de saber Se ela tem como reverter O cálcio dela O médico desenganou Ela Data da minha mãe É 23 de maio De 59 Minha querida Vamos entender assim Algumas pessoas Muitas das pessoas Nos procuram aqui Para a saúde Agora quando um médico Desengana É uma situação muito difícil Já vi casos já Que a gente conseguiu retomar Do Covid A mim foram vários E eu fico muito feliz E agradeço sempre E agradeço sempre E aos meus orixás Agradeço ao meu Jorge Guerreiro Agradeço aos meus orixás A todo momento Sempre Vou lá e rezo por vocês Peço para os orixás Peço pela minha família também Pelas pessoas que eu amo Pelas pessoas que eu sempre desejo bem Hoje a gente falou para uma amiga Eu sempre desejo bem Eu graças a Deus não sou um homem de inimigos Não, não sou Sou homem de amigos De pessoas que eu gosto Mesmo estando distante Mas eu diria assim A nossa amiga O caso da mãe dela É bem, bem delicado Eu gostaria que tu agendasse horário E a partir daí A gente vê as possibilidades Porque pessoas que foram desenganadas Que eu conheço Que estão aí muito bem Bela Não é um São vários Agora cada caso É um caso Eu só vejo muito delicado Eu não vejo partida Tá Pode correr? Pode Mas eu não vejo essa partida Eu só vejo um caso bem delicado E aí requer uma consulta A tua amiga Presencial Para que eu possa ser objetivo E medir as possibilidades Se eu posso ou não te ajudar Isso até, gente É uma característica do ILE Eu sempre falo com a Isa Ela que trabalha já muitos anos comigo Com o Gabriel e com o Augusto Que são meus filhos Que atuam aqui dentro do ILE Nesses casos A gente é sempre hiper sincero Em todas as situações Caso de amor Caso de trabalho Caso de família Agora quando o quesito é saúde Eu não posso ser muito sincero Tem que ser hiper, 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 hiper Sincero Que a vida é algo tão complexo na Isa Sabemos que tem o início, o meio, o fim Não adianta Tem, tem isso E horas a gente tem que aceitar As perdas Mas nós Na nossa ideologia aqui dentro do ILE Nós temos que ser sinceros com vocês Não importa o que doa E até uma curiosidade Essa semana passada Eu atendi uma menina Uma mineira Que quis fazer uma consulta comigo E ela ficou decepcionada comigo Ela disse O Pedro não falou nada do meu futuro É que eu fui lá Numa cartomante na Bahia E ela queria saber o futuro E o futuro Eu vou explicar aqui para vocês Ele está muito associado A desgraça Ela dizia Ela até acertou Seu Pedro Que a minha tia ia morrer Que eu ia ter E a minha tia morreu Eu disse Sim, sim O futuro está predestinado A gente vê Tanto nas cartas Quanto nos buzes A desgraça Agora quando nós estamos falando De felicidade De vida De projeção Entre o livre-arbítrio Onde nós temos de tudo Para que dê tudo certo Então lembre do seu Livre-arbítrio Futuro é hoje Amanhã é a consequência de hoje Tá bom? Agora Os buzes vêm em futuro Vêm As cartas também vêm Horas não Aquilo que você gostaria de ver Então sempre quando você for Aí ela entendeu Né, Isa Que Ela entendeu Eu expliquei para ela E a gente tem muito claro Mas sabendo como é Vocês olham as previsões Sim, a gente olha Porque é algo geral E geralmente As desgraças Sabia, Isa Que eu previa A queda das torres gêmeas? Sim Ah, foi uma das previsões Que eu fiz Completamente doida E aconteceu Previa um tempo atrás Também a questão do Covid Que vinha algo ruim Até Eu acho que eu fiz para São Paulo Se eu não me recordo Eu fiz uma previsão E até rir da minha cara Sabe Eu disse É o que eu estou vendo Eu disse Eu vejo algo tão grande A nível Eu não disse De saúde Eu disse De perdas de vida Com algo De contaminação Aí algo Será que vai ter Será que terá uma nova Chernobyl Algo de cunho nuclear Para matar tantas pessoas Não Até eu aprendo muito Todos nós aprendemos Todo dia Não Era o Covid Que estava acontecendo E que matou muito mais gente Do que qualquer outra coisa E a gente quer Para lá Que isso esteja longe Lembrando que Isso ainda vai nos perseguir muito Ao longo da vida Do Covid Não Os braços dele Não é Isa Que sou grande É um bicho danado Roda o WhatsApp aí Para mim Por favor É ter que explicar Não é Isa Sempre Oi Eu sou de esteio De 15 Do 11 De 68 Faz uma semana Que estou com uma dor Insuportável Nas minhas costas E já fui Vários médicos Até tomografia fizeram E nada encontro E estou à base De calmante Porque é insuportável Como vocês podem me ajudar? Sim Já lhe digo A senhora tem um problema sério De saúde? Não Não vejo isso como problema sério De saúde E até lhe digo Tratei um caso De uma moça recentemente Canoas Igual o seu Igual o seu Ah, mas será que é o vírus da água Que tem esse Outra coisa, né? Agora é isso Não, o caso dela É que ela tem um encosto Em cima dela, Isa Pode jogar, Isa Então eu já ia te chamar Ela tem uma carga Que olha Eu vou lhe dizer Como é Eu não sei se a senhora Está carregando um saco de batata Ou dois, tá? Agora que a senhora tem encosto Também, querida E está lhe sugando Está lhe sugando Não só Pesando nas costas Mas Lhe sugando diariamente Se livra disso Isa, Jô Schulte É É completamente Objetiva a resposta Do jogo No sentido de que Esse acompanhamento Está te destruindo E a dor física É o sinal Que o corpo emite Para que tu busque ajuda Aí a dica do dia de hoje Então, né minha amiga Para quem tem Ai, seu Pedro Eu estou doente Seu Pedro Eu vou no médico Não acho O médico diz que está tudo bem Mas por que Que eu estou desse jeito Seu Pedro Gosto, meu amor Fragilidade espiritual Meus anjos Cuida disso E vai viver melhor Sabe, Isa Eu digo assim O que que nós buscamos, tá? Os jovens não pensam muito nisso Mas quando a gente passa dos 15 Começa a pensar Qualidade de vida O que que é qualidade de vida? Viver num paraíso? Não Viver nesse paraíso Que a gente qual vive Mas viver de uma melhor maneira possível E se afastando daquelas coisas Que estejam nos criando problemas Entre ela e o famoso no encosto, né? Por favor, gente Cuida lá Que esse problema é sério Olá, Pedro Estou com problemas de relacionamento com meu filho Depois que ele começou a se envolver com aquela mulher Seu Pedro Aquela mulher Ele abandonou completamente a nossa família E foi embora de casa já há seis meses Por que a mulher dele quer afastar ela de nossa família? Gente, você sabe essa cartinha aqui Para a dona Sueli Ela é de 65 do bairro Granomia Dona Sueli E comentando com vocês Isso aqui é uma das maiores procuras que tenho aqui De filhos ou filhas Que arrumam lá o tal marido ou uma tal esposa Esquecem de família Esquecem A gente até entende que eles têm que recomeçar uma vida Por sinal, eu quero mandar um beijo muito especial Para uma mãe e para um pai Eu disse Eu penso Eu tenho que afastar essa mulher do meu filho Eu disse Mas eu não gosto de fazer isso Exceto Quando a gente vê risco E eu via nesse risco Antes de comentar para a dona Sueli Isa O risco de morte E até quando eu joguei para essa senhora Eu disse Mas seu filho, meu Deus do céu Ele não consegue se liberar da mulher Amarrado que dói Mas tudo o que a mulher fazia para ele Dava nele Brigava e canite Pegava o canivete Pega Isso que a mulher é brava A mulher é do demônio isso aí E ela disse Não, deixa que eu vou fazer um feitiço forte Para afastar ele É seu Pedro Mas não vai fazer mal a eles Nem na minha ideia Não é essa É que cada um seja feliz Mas separados Ambos até Melhora Vai que encontre alguém que elas respeitem Ou que ele também não seja um homem tão submisso E ela veio me falar Seu Pedro Depois foram quatro meses de trabalho Dizem que ele tomou algumas surras Aí chegava de olho roxo Que isso, meu filho Não caí na escada Conhece a história, não é? Não caí na escada Filho E ela disse Seu Pedro não montava mais ver o meu filho dessa situação E ela me ligou Melhor não Ela veio aqui no Ilê Fazer o ebó A gente vai ter poder Fazer o ebó Ela fez Renovou o ebó Agora por uma outra situação Que eu estou trabalhando dela muito E agradecer ao santo Ao Pedro também Eu digo agradece aos orixás Não precisa me agradecer Então, gente Quando eu falo no ebó Pelo amor de Deus Pensar em mim O ebó é tão bom É por isso que eu gosto de Elisa Porque ele não te protege Numa situação Ele te protege em várias Mas, senhor Pedro Será que o ebó Vai afastar Essa mãe aqui Que você está me perguntando A dona Sueli Será que o meu filho vai entender Que ele tem mãe Que ele tem pai Que ele tem família E que ele pode ter uma mulher Ou essa mulher é do capeta Do capeta Do capeta Do capeta que traz problemas Que cria situações Mas o ebó Vai tratar isso? Sim, gente Essa é a vantagem do ebó Esse é o diferencial Mas, senhor Pedro Eu também estou com problema de saúde O ebó vai me cuidar, senhor Pedro Sim, gente O ebó é extensivo à sua família O ebó é extensivo ao seu trabalho A sua atividade profissional Gostou? Então liga pra nós E a gente tem horário Responde a dona Sueli Pois é Ela que está com essa dor de cabeça aí Com relação A nora A nora que levou o marido Por isso que ela é do capeta E essa nora Afastou O seu filho Porque ela não quer A sua interferência Ela está competindo Com a senhora Então ela afasta O companheiro Para que a senhora Não abra os olhos dele Sobre os perigos Dessa relação Então é preciso mesmo Buscar a vassourinha Do chapanã E dar uma varrida Isa, vamos contar uma curiosidade Aqui pro pessoal Aqui no programa Você sabe que a casa de religião Usa muito mel, né? Muito Aqui todo dia Tem alguém me oferecendo mel Porque sabe que a gente consome Muito mel Sabe quantos anos Eu compro mel, Isa? O melhor é que Eu não compro mel Eu acho que até Tu também está nessa Olha, gente Sem mentir Eu acho que faz mais de 5 anos 7, 8 anos Então eu quero mandar Um beijo muito especial A todos aqueles apicultores Que frequentam Que eu e lê Tá? Que um dia vieram assim Seu Pedro As abelhas fugiram As abelhinhas foram Todas embora Seu Pedro Eles disseram Peraí que nós vamos fazer Uma ché pra Oxum E a produção de mel Dos derivados de mel Tá, gente? São muitas coisas Eu tenho um querido amigo Que ele começou aqui em Porto Alegre Fez os pedidos de ebó Tá, gente? O caso dele O caso dele é mel Tem outras pessoas, tá? E eu ganho mel Gente de balde Que casa horrores de mel E dá E supra a necessidade do ilê E supra a necessidade E eu adoro mel também O melzinho Coisa boa O melzinho, né, Isa? Então Deixa eu ver Em que o ebó trabalha Até nisso E o Pedro não compra mel Porque ele ganha mel Horrores Por quê? Porque as pessoas que fazem o ebó Que fazem o de Oxum Especial Criam essa relação, Isa De ser cuidado pela mãe E a mãe é tão boa, né, Isa? Porque ela é dona do mel Da doçura E o mel é o principal Ela é dona do ouro É verdade, gente Não pode negar O Oxum É dona do amarelo ou ouro Ela é dona da prosperidade Ela é dona da abundância Do equilíbrio Esta Esse orixá é empoderável, né, Isa? Muito demais Porque ele é Extremamente diplomático Jamais Tuberá um agafe De uma Filha de Oxum Do filho talvez Mas assim, ó Oxum sabe Mais do que nunca Saber administrar Saber jogar Forte Com a delicadeza De uma mulher Com a gentileza Então 2022 Vai ser assim, gente Ano da diplomacia Aí eu fico pensando No Bolsonaro Meu Deus do céu Que Oxum abençoe De diplomacia Ao nosso presidente É em reta final Porque no que vem Também é ano de eleições Então Diplomacia Para todos Os homens Que trabalham Com ela Então o Oxum Traz isso No ano de 2022 Por isso que nós estamos aí Limpeza de fim de ano Axé de Oxum Especial Quem mais? O EBO E para você Participar Basta ligar Agora Para o 3322 50 E agendar O teu horário Ah, eu quero Seu Pedro quer Uma consulta Em Porto Alegre Ah, seu Pedro quer Uma consulta Teramandaí Quero fazer Uma teleconsulta Seu Pedro dá Para fazer o EBO A distância Sim, gente É uma questão De combinar Tudo é combinado Na consulta E explicado E tirar As suas dúvidas Tá bom? Vamos mais uma cartinha Aqui Eu já vou pedir Para a Isa Agora a Isa vai chegar Estou preguiçoso Ah, tá bom Estou cansadinho Descanse Olá, Pedro e Dona Pode estar Roda o WhatsApp Para mim, por favor Olá, boa tarde Montei uma esmalteria No meu fátio Eu faço vários cursos Nesse nicho Mas parece que tudo Anda para trás Tudo dá errado E eu gostaria de saber Se devo continuar Ou paro de vez Meu nome é Kátia Renata Minha data de nascimento É 9 de 1980 Kátia Renata Que montou uma esmalteria Ah, é isso que eu queria É uma esmalteria No pátio da casa dela O que é uma esmalteria? Cuidar das unhas Veja bem, Kátia Aqui aparece a perspectiva De dar certo Esse teu negócio Mas talvez Para que a coisa Possa fluir melhor Tu precise realmente Buscar o axé Do brilho de Oxum Oxum é que cuida Da tua área profissional Então permita Que ela cuide De ti também O nome dela é Kátia, né? Kátia Kátia O início é difícil Para todos nós Para todos nós Para o Pedro Para a Isa Para você Então persiste Quem é que faz a diferença? A persistência A persistência Faz algo dar certo, tá? Eu diria assim Quando eu falo com os jovens Ansiosos Que querem que amanhã Tudo se resolva Não, não, esquece Persistência Ah, isso eu peguei os tombos Por isso que muita gente Faz o ebó Justamente para isso Que no estombo O ebó dá aquele up Dali abre os caminhos Bota a ouro na tua frente Se quiser só trilhar Só trilhar e fazer Mas agora eu vou chamar Da minha Santa Clara, né? Vamos pedir para a nossa Santa Clara Hoje com muito axé Com muita sabedoria E com muita paciência Pedindo aí Muita claridade Clarear E para você que está em casa Vem com o Pedro E respira fundo Solta o ar Faz o bequim francês, tá, gente? Tem que esvaziar o pulmãozinho, tá? Que é encher de... Ai, seu Pedro Meu tombeirinho Normal, gente Oxigenação Isso é tão bom Principalmente é que ele está gripadinho Pegou o Covid Olha, de novo Vamos lá E com muito axé A gente vai encerrando Bogo mais de hoje Desejando a você Um grande final de tarde E a gente volta amanhã Os acompanhe nas redes sociais A gente está lá E eu Beijo do Pedro Eu vou nas asas de um passariu Eu vou nos beijos de um beija-flor E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri